Olá Carlinha, vamos mostrar aqui a minha legenda que ganhei ontem nos pacotinhos da Copa. Já volto para vos mostrar. Ok, já trouxe onde está guardado a minha legenda da Copa. Aqui está. Aqui é a minha legenda da Copa. É bronze. Ele é a legenda de bronze e ganhei ontem. Se querem fazer um vídeo mostrando o Ronaldo do meu alvo e o Messi e o Neymar, eu deixo muito like. Se não querem, se inscrevem-se no canal.